Para equilibrar o tacho. Naturalmente, se aparecerem propostas excelentes pelos nossos jogadores e eles resolverem, o que é mais importante é o homem. Você tem que olhar a vontade deles. Se for uma boa proposta para nós e para eles, naturalmente nós vamos fazer o negócio. Como eu disse, a vida nossa é uma onda. Vem, vai e volta. Graças a um trabalho muito bem feito, o Cruzeiro é um dos coquistinhos que vem mantendo uma equipe do nível que nós temos há longo tempo. E isso a gente vê agora nas disputas, que ela faz diferença. Se pudermos, nós vamos manter.